Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago a missão da segunda semana do Wolverine. Você tem que interagir com a tela de carregamento em uma das espaçonaves aí King Jet. Então mano, não tem, não tem segredo. É só você chegar aqui ó, onde vai, na verdade onde já desceu uma dessas naves aí King Jet. E aqui dentro, olha só que da hora, aqui dentro você vai encontrar essa tela de carregamento aqui pra você vasculhar. Olha só, do Wolverine, que louco hein meu. E é só você vasculhar que você já fez essa missão, firmeza. Mas dá uma segurada aí que eu vou mostrar um modo de jogo agora muito da hora pra você ganhar XP fácil. Com certeza vai te ajudar a desbloquear as skins secretas, firmeza. E o novo modo que eu tava falando pra vocês, que vocês vão conseguir pegar muito XP, é esse modo aqui ó, táxis tortos. Isso mesmo mano, por incrível que parível você vai conseguir ganhar muito XP e fácil. E tem algumas coisas que é difícil de fazer no modo solo, que você vai conseguir fazer aqui tranquilamente. Bom, vamos lá. Esse modo aqui consiste em levar passageiros do ponto A a um ponto B. Então você já começa com o seu táxi ali, aí você consegue ver ou no minimapa ou na bússola lá em cima, onde estão os passageiros. Então você pega os passageiros e eles pedem pra você ir até um certo lugar e é só você levar pra lá. E ganha a primeira dupla, que consegui 45 estrelas. Então cada passageiro vai pagar pra você aí uma certa quantidade de estrelas quando você chegar no local. Tem passageiro que paga uma estrela, tem passageiro que paga duas estrelas, enfim. Mas só que no meio do percurso você pode completar pequenos objetivos que os passageiros pedem pra você fazer. Por exemplo, o guarda da moita, ele gosta que você dirija no meio da floresta. Então é só você dirigir ali no meio das árvores ou no gramado mesmo, durante 10 segundos que você vai completar a missão dele. E você vai conseguir mais estrelas por isso. A líder da equipe de abraços, por exemplo, ela gosta que você bata em outro táxi. Então se você bater em outro táxi aí no meio do caminho, aí você também vai conseguir. Peixoto, por exemplo, ele quer que você não danifique seu carro. Isso mesmo, ele quer que você não danifique seu carro. Então você tem que levar lá e se você conseguir não danificar o seu carro, ele vai também te dar mais estrelas por isso. Lembrando que a qualquer momento você pode descer do táxi, você pode se mexer do jeito que você quiser. Lembrando que você já tem uma grappler pra você se locomover mais fácil. Então você pode pegar arma, você pode matar os seus inimigos. E é aqui que mora o segredo pra você conseguir XP mais rápido. Olha só os desafios que você vai concluir do mural de desafios e que vai te dar muito XP. As vitórias desse modo aqui contam como vitória em dupla. Então é isso aí, tem a parte do mural lá que você tem que ganhar solo, tem que ganhar dupla, tem que ganhar trio se eu não me engano e tem que ganhar esquadrão, certo? Então você vai conseguir aqui vitória em dupla. Você vai conseguir também, se você estiver jogando com amigo, vitória compartilhada, tá? Aí depois você vai conseguir também ferramentas do ofício, que é fazer pelo menos uma kill com cada tipo de arma. Esse modo aqui, por enquanto, é o único modo que tem Rocket Launcher. Então você vai conseguir aqui ferramentas do ofício, que é matar pelo menos com um tipo de arma. Consequentemente, você também pode ficar matando a galera, que aí você vai conseguir o especialista em armas explosivas. Dependendo das kills que você fizer, meu, é só você ficar ali no mapa, matando todo mundo com a Rocket. E você vai também conseguir Versátil, que você tem que conseguir pelo menos um perito com cada tipo de arma. Então essas daqui, meu, é muito fácil, velho. Aqui também você vai conseguir fazer o carona compartilhada, que você tem que entrar em um carro de um inimigo e matar ele enquanto você tá no carona. Isso daqui é muito difícil de fazer no solo, mas aqui, meu, é muito, muito, muito fácil. E você vai conseguir também fazer Motorista da Galera. Isso aí, vai tá levando a galera pra lá e pra cá. Então você vai também conseguir concluir aqui esse desafio. Então olha só, olha só o tanto de XP que você vai conseguir nesse modo. Me agradece depois, hein, moleque. Ah, e olha só. E pra ficar mais fácil, olha que dica de ouro. Pra ficar mais fácil pra você ganhar todos os táxis tortos aí, vale lembrar que quando você vai pegar o seu passageiro, ele informa a quantidade de estrela que ele vai pagar bem na cabeça dele, certo? Então várias vezes vai ter um passageiro que vai pagar uma estrela, só que um pouco do lado vai ter um passageiro que vai pagar três estrelas. Aí você pega o passageiro que vai pagar três estrelas, aí você faz a missão que ele pedir pra você, ele vai te dar acho que mais uma ou duas estrelas, então você vai conseguir muita estrela pra sua dupla, mano. E se você ver alguma estrela no meio do caminho, em um ponto alto, por exemplo, você pode descer do seu carro e você pode pegar essa estrela. Então, meu, olha só que dica de ouro. A galera não tá fazendo isso direito, então isso daí dá pra ganhar muita, muita, muita vitória, firmeza? Então eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha com o seu camarada lá pra ele também fazer o mural e não ficar te enchendo o saco depois, firmeza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.